O pessoal, é claro, não perdoa esse término e gerou aí muitos comentários nas redes sociais, porque eles formavam um casal lindo e muito querido. Tantos comentários quanto algumas críticas ao Pio Araújo, porque ele terminou e deixou ela desse jeito, viu? Ó, vamos ver aqui, ó. Conseguiu algum engajamento e dispensou a menina. Então o povo começou a criticar de verdade, viu? Já que ela sai da fazenda com a imagem de boa. Estava correta no que apontava e foi a única ao lado do rico no início ao fim. Lembra do rico que ganhou, né? Maravilhoso. Aí falaram mais coisas, gente. E aí foram falando na internet também. Terminaram porque não foram chamados pro Power Couple. Porque todo mundo tava dizendo que era isso, viu? Que eles só tavam juntos por causa disso. E como não foi chamado, chegou ao fim. Não vou... não vou... não foi, né? Convidado pro Power Couple e aí se separou. Vê se tenta ir pra outro reality. Tem a ilha, né? A ilha Record, quem sabe, né? Eles poderiam voltar e tentar ir pra ilha. O cara faz o maior evento para pedir a menina em namoro. Foi mesmo, ele fez um evento, uma coisa, uma viadagem toda pra pedir a menina em namoro. Aí vai e acaba com a mulher. Olha, vou te contar. Só queria biscoitar. Pois tá aí, ó. Terminou. Foi um navio. Navio e tudo, minha filha. Acho que é caro. Iludiu a menina e a Érica. É tão gente boa. Nunca fui com a cara dele. Muito biscoiteiro. Pois é. E daí vai, viu? Daí vai o povo chamando ele de biscoiteiro. O que é que vocês acham aí? Poxa, coitada da Érica. Érica, minha filha. Ó, deixa eu dar um conselho pra tu, viu? Sofra não, sofra, que é bom. Você viveu o luto essa semana, acabou e tal. Mas depois, minha amiga, dê a revida, a volta da sua vida, que você é linda, maravilhosa. Depois, quem vai tá arrependido com certeza é ele.